Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, vem nesse vídeo para responder algumas perguntinhas que eu recebi porque eu coloquei lá na fanpage uma fotinho e dizendo que eu ia fazer um vídeo de perguntas e respostas que foi uma ideia de uma leitora, se não me engano, foi a Bianca Mello. Eu acho que é isso o nomezinho dela. Se eu errei o teu nome, tu me desculpa, tá, Bianca? Beijinho pra ti. Então, eu coloquei lá a fotinho e eu recebi várias perguntas lá na fanpage e recebi vários e-mails com perguntinhas também. E pra não ficar um vídeo muito longo e meio cansativo pra vocês, eu acho que eu vou fazer em dois ou três vídeos, tá? Assim, de perguntas e respostas. Então, eu separei umas perguntinhas. Vamos lá. A primeira a perguntar foi a Carol Torres. Beijo, Carol. Por morar no Sul, você já teve oportunidade de viajar para o Paraguai? Se não, tem vontade de ir? Carol, eu já tive oportunidade de viajar para o Paraguai há um bom tempo atrás, só que quando eu tive essa oportunidade, eu não tinha dinheiro para comprar alguma coisa para o Paraguai que valesse a minha ida lá. Eu penso em comprar lá sim, porém eu gostaria de ir para o Paraguai com pessoas que já são acostumadas a ir, porque assim, essas pessoas, elas sabem exatamente onde comprar, onde é o melhor lugar para se comprar. Então, eu pretendo ir sim. A Beatriz Aranto, beijo, Bia, ela pergunta, você usa mesmo tudo que mostra nos vídeos? Sim, Bia, eu uso. E se porventura eu vier mostrar um produto que eu nunca usei ou que eu usei pouco, eu vou falar com certeza, se eu não gostar, eu também vou falar que não gostei. E assim por diante. A Ana Paula, beijo, Ana, como tudo começou? E ela ainda fala, conta tudo. Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando exatamente como tudo começou, mas assim, resumindo mesmo a minha história, eu e meu marido morávamos numa cidade em Santa Catarina, e aí nós trabalhávamos em um outro emprego e tudo mais. E nós tínhamos um caminhão, que a gente trabalhava com esse caminhão, só que ele foi roubado, e aí a minha ideia foi eu fazer um vídeo, colocar no YouTube, apelando para quem visse o caminhão, me falasse alguma coisa, enfim, porque a gente estava realmente desesperado. E aí, então, surgiu a oportunidade de eu dar seguimento nos vídeos, porém, numa coisa que eu gosto muito de falar, que é beleza, e é creme, eu fui fazendo os vídeos e foi dando muito certo, e aí hoje está assim, graças a Deus, só que, claro, eu estou muito pequenininha ainda, tenho muito mais coisa por vir. Outra perguntinha da Olivia. Beijo, Olivia! Alguém já conheceu você na rua? Qual a sua reação? Já aconteceu sim algumas vezes, e quando isso acontece, eu fico um pouco envergonhada, mas aí eu já me entero com a pessoa e já tento conversar, assim, tipo, porque somos todos iguais, sabe? Então, não tem isso, assim, de olha ali, eu vi ela, faz vídeo para o YouTube. Para mim, não tem nada a ver. Somos todas iguais e eu me sinto, assim, super normal, assim, sabe? Porque eu tento passar isso para a pessoa, mesmo porque eu acho que deve ser assim, ninguém é estrela ou é, sabe? Nada dessas coisas, assim, eu não curto ir muito por esse lado, porque tu faz vídeo para o YouTube e daí eu te conheci na rua, tu vai me olhar assim, mais ou menos, vai me olhar meio que de cima. Eu não gosto disso, eu acho que todos nós somos iguais e eu curto muito, sim, quando alguém vem, me conhece e me cumprimenta. Ah, é muito legal, muito legal mesmo, gosto bastante. A Simone, beijo Simone, o que te motivou a gravar os vídeos? O que me motivou, mais ou menos, tem em relação à pergunta, né, de como tudo começou, porque, como eu já falei, eu comecei, né, a postar o vídeo, enfim, sobre aquela fatalidade que aconteceu, só que aí, o que me motivou mesmo foi que as pessoas começaram a me pedir vídeos e começaram a assistir e começaram a gostar. Claro, nem todo mundo, porque, né, a gente não agrada a todas as pessoas. Mas isso, sim, me motivou. E hoje, o que continua me motivando é que as pessoas, elas me procuram e me fazem perguntas ou me dão dicas, me dão sugestões. Eu adoro quando eu recebo e-mail com sugestões de vídeo ou sugestões de post ou alguém quer saber sobre algum produtinho, se eu já usei ou não. Isso me motiva e aí eu converso com vocês, eu interajo com vocês, me motiva mais ainda, porque eu me sinto um pouco mais próxima. E isso é muito importante. A Janine. Beijo, Janine. Algum dia você já pensou em desistir do canal por meio de alguma circunstância crítica ou qualquer coisa que te desanimasse? Não. De desistir do canal por esse tipo de coisa, nunca pensei. Porque isso sempre vai ter em qualquer função que a gente for exercer. Eu já fiquei um pouco chateada, um pouco pra baixo, sim, sabe? Mas de desistir, nunca. A Laura Gomes pergunta. Beijo, Laura. Você ganha dinheiro com o YouTube? Quanto? E eu vou responder essa junto com a próxima pergunta, que é... Renata Magali. Beijo, Renata. Você tem outro trabalho além do blog e canal? Eu ganho dinheiro, sim, com o YouTube, porque hoje o meu trabalho é o canal e o blog. Infelizmente, eu não posso falar em valores, porque a política do YouTube não deixa que a gente fale em valores. Se eu falar nesse vídeo agora aqui em valores, o YouTube, ele pode, porque tá escrito lá nas regras do programa, ele pode me punir. Ele pode simplesmente trancar o meu canal por um tempo indeterminado ou como ele achar melhor. Então, é uma regra que a gente não pode falar o quanto que a gente ganha. Mas, sim, eu ganho, sim, dinheiro, porque, repito, esse aqui é o meu trabalho, o blog é o meu trabalho. Então, hoje, eu vivo disso. O Jason. Obrigada, Jason, pela tua participação. Beijo. Como seu marido vê seu trabalho com os vídeos? Principalmente em relação ao creme dos seios. Ele vê super normal, porque, como eu falei, realmente isso é o meu trabalho. E, mesmo sendo o vídeo do creme dos seios, eu não mostro nada além do que eu poderia mostrar. Então, ele vê super tranquilo, como qualquer outro vídeo. E ele me ajuda, ele trabalha comigo, então é super tranquilo. A Roberta Moraes, beijo, Roberta, pergunta. Você tem alguma formação acadêmica ou alguma profissão como plano B, caso o canal não dê mais retorno financeiro? Eu não tenho formação acadêmica e, por hora, assim, não pretendo ter, porque eu não tenho tempo, tá? Mas eu tenho uma profissão que eu sou maçoterapeuta, eu trabalhava na área da saúde, eu tinha a minha salinha de massagem. Então, assim, o meu plano B poderia ser eu voltar pra minha profissão que é maçoterapeuta, que é uma profissão linda, que eu adoro muito. Outra perguntinha. A Alexandra Barreto. Beijo, Ale. Por que você nunca fala que é paga para falar de algum produto, sendo que você mostra uma variedade deles? Bom, eu não falo porque eu não sou. E eu mostro esses produtos porque, como eu já falei no vídeo, eu uso os produtinhos, então eu venho mostrar pra vocês. Essa é a proposta do meu canal. Mostrar pra vocês coisas que eu uso, que eu gosto, que eu não gosto, que deu ou não pra mim. E receber também ideias de produtos pra que eu possa usar. E se um dia eu for receber dinheiro pra falar de algum produto, eu vou falar pra vocês. Eu ainda não fiz isso porque alguns produtos que chegaram até mim, eu não gostei, porém eu não poderia dar a minha verdadeira opinião, então eu prefiro nem fazer o vídeo. Agora, se alguém for me pagar pra dar a minha opinião verdadeira, gostando ou não do produto, aí já é outro departamento. É, a minha opinião, eu não vendo por dinheiro nenhum, então eu prefiro continuar como eu tô, que eu tô muito bem obrigada. Essa eu deixei por último porque eu achei bem bacana. A Cláudia Menezes. Beijo, Cláudia. Ela fala, Moa, deixe uma dica ou mensagem para as meninas que sonham em ter um canal no YouTube e ganhar a vida fazendo o que gostam. Primeiro, você tem que te perguntar, tá, mas é isso mesmo que eu quero fazer? Depois que tu te perguntar isso, comece o teu canal ou o teu blog ou o teu projeto no YouTube, porque tu realmente gosta de fazer falando sobre alguma coisa que tu entenda e que tu goste que te dê prazer. Tu vai trabalhando naquilo ali de coração mesmo, aberto, que as pessoas que vão te assistir, elas vão ver que tu tá fazendo aquilo ali porque tu gosta, não pra ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, o se tornar um trabalho, isso vem depois. Isso é só uma consequência do que tu tá fazendo agora. É aquela coisa assim, a gente planta e depois a gente colhe. E é exatamente isso. Tu vai plantar tua sementinha, tu vai regar ela todos os dias pra ela então crescer. Porque se alguém for começar um canal no YouTube, por exemplo, a fazer vídeos, se tu não se sente à vontade falando com as pessoas, ou se tu fala aquilo ali porque tu quer fazer simplesmente, quem tá te assistindo vai sentir isso de ti e aí não vai ser legal. O retorno que tu gostaria, certamente tu não vai ter. E mais uma coisa importante é persistência. Não desista do que tu quer. Seja persistente no que tu tá fazendo. Porque não é fácil, não é fácil, é um caminho que é um pouco complicado. Às vezes as pessoas acham assim, ai, quem é blogueira, quem faz vídeo, vive num mundo cor-de-rosa. Que bom se fosse, eu também gostaria de viver nesse mundo. Se alguém vive, por favor, me chama. Porque não é assim. A gente lida com muitas pessoas, e às vezes tem pessoas, que querem te deixar pra baixo com um comentário maldoso. Simplesmente porque querem te deixar pra baixo. É diferente daquela crítica que quer te ver melhorar. Então, essa crítica, ela tem que ser muito bem-vinda. E quando tu vê alguma pessoa que comenta alguma coisa ruim só pra te ver pra baixo, tente não ficar, porque não vai te ajudar em nada. Então, levanta a tua cabeça, sacode a poeira e siga em frente. Com certeza as pessoas que te acompanham, elas vão ver isso de ti, elas vão sentir isso vindo de ti e vão continuar te acompanhando. E o vídeo era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Outros vídeos de perguntas e respostas virão. E eu quero agradecer as perguntas que eu recebi. Muito, muito, muito obrigada. Vou fazer vídeo de perguntas e respostas até não ter mais perguntas pra eu responder. Obrigada pela companhia. Um beijo. Tudo de bom e até o próximo vídeo.